Nossa! O que aconteceu aqui? Olha quanto frenético! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Maicon Seja bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal Estamos novamente aqui com o Days Gone Pra nós finalizarmos as hordas Então aqui, no lago Crater e na rodovia 97 A gente tem algumas hordas pra finalizar Nesse lado aqui a gente finalizou praticamente tudo Tem alguns pontos, alguns marcadores históricos aqui Pra gente tá finalizando Mas eu vou focar aqui nas hordas, nos ninhos A gente vai... Acredito que a gente inicie por essa daqui que tá mais perto E a gente vai pegando por aqui, ó Essas hordas aqui e esses ninhos também Belezura! Aqui, ó, também no lago Lost Nós tínhamos uma horda com Um local de pesquisa da Nero aqui em cima também Seria interessante a gente pegar essa horda com esse... Com essa pesquisa da Nero ali Acredito que a gente já evolua tudo A parte da saúde que falta E temos essa área aqui, ó, pra gente desbravar Ver o que que tem nessa área Beleza? Mas a gente vai fazer isso Vamos pegar aqui essa primeira horda Não sei como é que a gente tá de equipamento Mas vamos dar uma olhadinha ali Pra ver se a gente consegue ou não Beleza? Lembrando que se você curte Não esquece de deixar seu like Seu comentário que isso apoia demais As séries e gameplays por aqui Seja bem-vindo João Seja bem-vindo Bruno Raimundo Samuca Marlon André Alex E Romulo Sejam todos bem-vindos aí Muito obrigado Por estarem presentes Muito obrigado a todo mundo Que tá deixando seu like também Beleza? Vamos continuar aqui então Vamos lá E daí no meio do caminho A gente vê como é que a gente tá de equipamento Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o som Belezura E aí Marlon Salve Como é que tá? Tudo certo? Valeu Marlon Pelas rosas Obrigadão pelo presente Tamo junto Seja bem-vindo aí Boa noite 09 Como é que tá? Tudo certo? Life Luxosa Seja bem-vindo Muito obrigado pelo follow Bora lá pegar uma hordinha pessoal Mudei um pouquinho aqui A webcam Qualquer coisa aí Quem tava acompanhando Diz como é que ficou Bora lá Sem muita enrolação Vamos partir aí pro Ah Luizinho E aí Luizinho Boa noite meu querido Como é que tá aí? Tudo certo? Seja bem-vindo cara Trocou de nome é? Bora lá Eu nem sei como é que a gente tá de munição Porque a gente pegou tudo Sabe teve um tempo Que isso era uma ideia ruim E quer saber? Tudo tranquilo Por aqui tá de boa Luizinho Tá tranquilo Hoje meu vizinho Não tá quebrando a parede Então devo iniciar aí Mais ou menos no horário Ai 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 Geralmente tem aquela mina Naquela casa Deixa eu pegar aqui Uma sucata Eu tô com 15 Já vamos deixar aí No máximo né Deixar no máximo não né Mas pegar um pouquinho De sucata pra nós É ficou no máximo Deu boa ainda Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhadinha Rapidinho aqui pessoal Como é que eu tô De equipamento Bomba caseira Eu consigo fazer um Então já vou fazer Mais uma bomba caseira Molotov A gente precisa de Querosene Napalm Também eu tenho três E precisamos De Querosene Atrator Eu preciso de Alarme de carro E tá vindo um lobo ali Pera aí Cara Os lobos Não tão mais pulando Quando é pra eles Pular Como se eu pudesse Interferir Quando que eles Têm que pular E aí Renato Boa noite Como é que tá aí Tudo certo Deixa eu Já usar Um corativo Aqui Que a gente Já saiu Com pouco Corativo E consertar Aqui meu Machado Metálico Nosso Machadão Aqui Valeu Erivaldo Erivan Pelo follow Seja bem vindo Vamos lá Eu poderia pegar Mais sucata Mas não vou pegar Por enquanto Como está o frio Tá Fresquinho Aqui ainda Cara Deixa eu Deixa eu Dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Aqui Doze graus Tá Mais ou menos Tá tranquilo Vamos lá Vamos saltar Aqui Vamos ter que Atravessar O túnel Valeu Renato Pelo follow Tamo junto Obrigadão E seja Bem vindo Nem olhei Que horas São São Onze e meia Da manhã Então Provavelmente Essa horda Vai Vai estar Aí dentro Da caverna Meu Deus Goni Não tem mais Nada pra fazer Eu só fico Andando pelo mapa É uma boa Também Cara Aparece direto Lobo E coisa Por aí Mas qualquer coisa Luizinho Reseta O mapa E faz mais Umas hordas Aí O pior Que a gente Passou Horda Do rancho Horda Do rancho Provavelmente Vai estar Aqui É Eu passei Solon Vou ter Que voltar Pelo túnel Fala Paulo Como é que tá Tudo certo Seja bem vindo Valeu Renato Pelo presente Aí Cara Tamo junto Obrigadão Como é que tá Aí Paulo Valeu Ribeiro Pelo follow Seja bem vindo Espero que curta Live Vacilei Cara Eu vi Ali no Mapo Vermelhinho Ah Mas eu acho Que vai ser Do outro lado Ali Vamos dar uma Olhada É É Vai ser Ali em cima Eu vou ter Que passar Passar Por aqui Assim Deixa eu Marcar É Não tem Muito Que eu Marcar Vou ter Que tentar Pegar A montanha Ali Valeu Rafael Pelo follow Seja bem Vindo Pois é A horda Deve estar Na caverna Eu acho Que é ali A caverna Vamos dar Uma olhada Ali Ah Lá dentro Tu diz No túnel Será Luzinho Eu tava achando Que era por aqui Ali ela vai Tomar água É Então Deve ser Lá dentro Ah não Aqui Só fazer Um fervo Ali Pra ela Sair Ok Agora sim É Trator Mina O que que a gente tem De armadilha Aqui Temos uma bomba De proximidade Eu vou colocar Aqui E vamos jogar Um napalmo Ali Junta aí pra foto Que bom era eu ter ousado Dessa Boa era eu ter usado Essa ponte Pior que eu não tenho Mais trator Pessoal Aqui Pega Alguns voltaram Lá Deixa eu dar uma corridinha Aqui Boa noite Bruno Tô jogando no PC Valeu Obrigadão Aí Luzinho Só o ruim É que eu não tô com um atrator Pessoal Esse que é o ruim Senão seria mais tranquilo De eliminar Aqui essa ordem Deixa eu dar uma corridinha Pra cá Consegue pular Iricon Não Beleza Boa noite Boa noite Motiva Boa noite Jonas Como é que vocês estão Espero que vocês curtam Estamos jogando aqui Days Gone Pegando As últimas hordas Quer dizer Tem bastante ainda Mas Tecnicamente São São as últimas Vamos jogar um flash Lá dentro Vou ter uma galerinha Tem uma galerinha Nem adianta eu jogar um basketball Aqui Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Boa noite, Pietro Como é que tá aí? Tudo certo? Não gosto muito de dar machadada Porque senão O tique-tique já Começa a limitar o alcance aqui Eu achei outra horda 305 305 frenéticos Deu um trabalho pra matar Qual horda é essa, ô Luizinho? Vamos ver se tem alguma coisa aqui Só pra... Acho que não, né? Não, belezura Bora lá pegar a motoca e parte pra próxima Eu tô naquela saga, né? Tem que fazer um pouquinho de loot Pra depois conseguir pegar umas hordas aí, cara Tá meio complicado Cara, não para de aparecer Polinético aqui Fabiana, tem como vencer o jogo sem eliminar as hordas? Tudo? Sim Consegue? Ó, já deu aviso Dei umas machadadas ali, já deu aviso aqui Tem sim, Fabiana A gente pode zerar o game Pegando Duas hordas Duas hordas são obrigatórias Uma quando a gente vai pegar lá o... Ah, pegar fertilizante Que a gente tem que eliminar uma horda E o outro da serraria Essas duas são obrigatórias Mas o restante não precisa pegar, não O restante aí Essas que a gente tá pegando Deixa eu sair daqui Senão não vai parar de vir horda aqui Parar de vir zumbi Durante combate Diz que eu tô em combate Será que aqui é uma caverna? Bora lá dar uma olhada? É no... É isso aí Mas o mais legal É o mais legal aí, Fabiana É pegar as hordas, né? Eu acho, ao menos, né? Principalmente a da serraria Dá bastante emoção lá Foi uma que eu fiquei bem... Fiquei com medo Realmente ali Porque, tecnicamente É a segunda horda Que a gente pega, né? Só deixa eu dar uma vasculhada Nessa cidade aqui Ah, eu... Não consegue, Fabiana? É difícil? É... É meio complicado Eu também fico bem... Fico bem... Bem tenso, assim, né? Nessas hordas grandes, né? Fala, Alexandre Pode falar aí Pode falar a dúvida Se eu souber Eu vou... Eu vou falar Qualquer coisa também A gente tem alguns Que já zeraram algumas vezes aí E aí, Vinícius... Passou tua mensagem aqui Deixa eu ajustar um pouquinho o chat Comecei a jogar ontem e ainda não peguei Não pegou hordas Ah, mas é bem tranquilo as hordas, cara É tranquilo, né? Se a gente está preparado com equipamentos, né? Eu gosto sempre de estar com bastante molotov, né? Claro, é bom ter... Ter bombas, né? Minas Porque daí a gente coloca aí Faz uma... Estratégia Pra gente conseguir eliminar elas, mas... É um pouquinho tranquilo Só dá um pouquinho de medo Como faz pra ir pras outras hordas Depois que zera o Alexandre É... Aparece assim no mapa, ó Né? Depois que zera Daí aparece as hordas Igual eu zerei Faz uns dois dias Se eu não me engano Dois... Dois dias, é Que eu zerei Aí aparece as hordas pra gente pegar Daí... Se quiser a gente pega Se não quiser a gente já zerou o game Não matei todas as hordas ainda Eu tô jogando no modo padrão, ô Paulo Normal Primeira vez que eu... Que eu zero aqui com vocês, né? Então eu tô jogando na moda No modo padrão Jackson Salve, uma boa noite aí Como é que tá, meu querido? Cara Diz a lenda aí Né? De um... De um diretor Eu acho que é um diretor executivo Ou algo nesse sentido Diz ele que é... Que assumir aí o caso, né? O caso do dois Vamos ver se vai sair ou não Zevito Cara, eu acredito que em umas 80 horas Deve dar de zerar Tinha que olhar lá no... Tinha que dar uma olhadinha no meu canal depois Quantas gameplay eu tenho lá A média das gameplay lá é de 40 minutos Então calculando lá mais ou menos Já iria ter uma base aí De quanto demoraria pra zerar De cabeça eu não vou saber te falar Eu até tenho que ver quanto tempo eu demorei Pra eu já ter isso na ponta da língua, hein? Quantos mapas são? São dois mapas, né? Vamos dizer assim, né? Claro que eles são subdivididos A gente tem acesso a esse mapa aqui Que se passa em uma... Vamos dizer, uma fase do game E daí a gente tem o lado sul aqui Que vamos dizer que é outro mapa, né? É tudo um só, né? Mas... Só que eles são subdivididos Igual aqui, ó Aqui a gente tem Belcamp, né? Essa área aqui, ó Belcamp Aí a gente tem essa área aqui, ó Que é Cascade Cascade Aí a gente tem essa área aqui Que é o Lago Lost E essa área aqui que é Iron Boot Iron Boot Aí tem aqui embaixo, ó O Lago Crater E a Rodovia 97 Né? Essa área é a Rodovia 97 E aqui o Lago Crater Daí tem essas partes, né? É... Tô com 128 horas bastante, cara Não mostra mais nada Então não tem mais nada pra fazer Tem esses pontos aqui, ó Esses pontos aqui, ó Marcador histórico Que também conta Se quiser fazer o 100% Tem que fazer isso dali, né? Valeu, Ryan Pelo follow Seja bem-vindo Deixa eu ir pra lá, pessoal Ah, beleza, Luizinho É, se a gente for contar as áreas que tem Tecnicamente é um mapa só, né? Se a gente for ver Tecnicamente é um mapa só Mas vamos dizer que tem as áreas, né? As áreas Sei lá Vamos dizer que é município ali É um município Outro município Aí tem Subdividido ali Só que em história A gente tem Tem três fases Na história, né? A primeira fase A gente pega ali A parte do Do acampamento Do Copeland Do acampamento Da Tucker Essa é a primeira parte Aí tem uma Tem um momento Na história Que a gente vai Pro acampamento Do Iron Mike Daí é a segunda parte E daí a terceira parte A gente desce lá Pra milícia Então vamos Se for contar assim Nessas partes De momento histórico Aí Da própria história Que eles fazem A transição De um lado pro outro São três mapas, né? Depende como é que a gente Contar também Quando o Zera Não aparece Nenhuma mensagem Aparece uma mensagem De agradecimento, né? Obrigado por jogar Days Gone A gente tá feliz Não sei o que Uma mensagem lá Dos desenvolvedores Aparece uma mensagem Aí diz Que tem muita coisa Pra fazer ainda Você pode continuar Fazendo as missões Mas a história Tá zerada E daí Se continuar a jogar Aí tem dois finais ali Um final Que é do O'Brien Né? Lá da Nero E tem outro Finalzinho ali De histórias secundárias Que é a parte ali Da Rick E da Da namorada dela Lá que eu esqueci o nome Que é a médica lá Como é que é o nome dela mesmo? E Daí ela Faz uma menção Honrosa aí Ao Iron Mike Cara, tem um X aqui Mas não tem nada Live com voz Ah Com exclamação Nunca testei Luizinho Não, não é a Sarah Ou o Luizinho A Rick E a namorada dela A médica lá Não é a Sarah É a médica Que Que quando o Boozer Ele tá Ele tá ferido Que o Que os Reapers lá Queimaram a mão deles Eles vão lá Pro acampamento Do Iron Mike E daí a médica Cuida de Cuida do Do Boozer lá Eu esqueci o nome Dela agora É, me deu um branco Agora Agora eu esqueci Fala Dante Boa noite Como é que tá? Ó, o Dante vai saber Falar aí, ó Como é que é o nome Dante Da Da mulher Lá Da A Rick Que quando o Boozer Fica doente Queimado ali O braço A gente tem que ir lá Pro acampamento Do Iron Mike Pra ela curar ele Ah, tem o final Da Lisa Verdade, Bruno? Tem o final Da Lisa ali Então vamos dizer Que é três finais, né? O Dante vai saber Falar aí Agora eu esqueci Pra falar pra vocês Pode falar Alexandre Fica à vontade Tem um pessoal Fera aí também Na live A Ed É, eu acho que é Ed Né, Miguel? É, eu acho que é isso mesmo A Rick e a Ed Fazem aquela Menção honrosa Lá pro Iron Mike Vamos queimar um pouquinho De ninho aqui Valeu Anderson Pelo follow Sejam vindo Cara Como estás aí Olha, eu consigo Fabricar Três Molotov Agora temos Quatro Valeu Juliano Pelo follow Tamo junto A Sarah tá Sentada Mas aquele amigo O Buzzer Eles estão esperando Alguma coisa? Não Eles só ficam lá Descansando Eles não estão esperando Nada não Eu acho que se você ir No acampamento Da Wiki Você vê o final Da Lisa Ah sim Eu vi já lá Bruno Que mostra lá Eu não sou uma RIP Eu fui lá já Eu só não tava Lembrado agora Desse final aí Vinícius Tô terminando as hordas Cara Eu gostaria de platinar Tem algumas coisas Que talvez seja chata Eu trazer aqui em live Como a gente fazer Essas Essas partes aqui Que é o marcador histórico Daí tem aquelas pedras Pilha de pedra Pra gente chutar Também Todo o mapa Só que essas Pilhas de pedra Lá não mostram No mapa Aí eu teria que procurar Eu acho que isso aqui Seria um pouquinho chato Pra trazer aqui Pra vocês em live Provavelmente vocês Não iriam curtir Então eu tô pegando Só as hordas Aqui em live Aí depois o restante Eu faço Faço em off Eu platinei O meu é bem zica Massa Um joguinho gostoso Cara Gostei Gostei mesmo Não Alexandre Quando zerou Já aparece a mensagem De agradecimento Zerou Quando a gente Pega o acampamento Lá da milícia Que a gente Salva a Sara Aí tem aquela Cutscene lá Deles voltando Pro Deles voltando Pro acampamento Do Iron Mike E tudo Né Fica tocando Aquela musiquinha Envolvente Aí a gente Aí a gente Aí a gente tá indo Aí já é pra aparecer Já É pra ter mais Dois Aqui em cima Deixa eu dar uma olhada É dar uma procuradinha Aí no mapa Aí no mapa Pra ver Mas teoricamente É pra É pra ter Cara Tá Será que tá aqui Embaixo É aqui embaixo Valeu Thiago Pelo follow Valeu Vinícius Pelo follow Obrigado Davi Aí pelo Pelo presente Cara Tamo junto Brigadão Isso ajuda Demais aí Pessoal É dar uma procuradinha A mais aí Cara Às vezes acha Alguma coisa Valeu Renato Também Pelos presentes Aí cara Brigadão Às vezes não aparece Aqui pra mim Porque o chat É pequenininho Sobe aqui De cima De com De com Sem John Piadinha ruim Tá Tem mais uma Aqui ó Deixa eu marcar E deixa eu desmarcar Essa daqui Que eu não vou lá Nessa horda ainda Vamos pegar Essas infestações Aqui A horda mais cablosa Foi a da serraria Tentei três vezes Pra passar Eu consegui de primeiro Alexandre Mas eu acho que eu De umas quatro Cinco voltas Na serraria Cara Ela é Ela é tensa Realmente Ela é bem complicada Cara Ela dá trabalho Eu acho que é a maior A maior Até agora Que eu peguei Acredito que foi essa Teve outras Bem grande Mas eu acho Que aquela ali É a mais Mais complicada Cara Eu precisava de Querozene Eu não consigo Fazer mais molotov Vou ter que usar Uma na palma Aqui Pra você Platinar O jogo Tem que jogar No modo difícil A horda Atrás de mim Pessoal Agora Lascou Agora Lascou Nem vi ela chegando Fui usar o napalm E a horda Tá bem ali na frente Eu acho que apareceu Um quebrador Ali Ah o quebrador Tá distraindo Eles lá Oxi Vai lá pra cima Do quebrador Do quebrador Deixei pra cima Daquela horda Ali pessoal Seja que O que a gente Conseguiu fazer Nossa Nossa O que aconteceu aqui? Olha quanto Prenético O que que aconteceu aqui? Agora Deu ruim Nossa E eu tô sem nada Ah apaga a lanterna Foi mal aí Ah eu consigo fabricar Um atrator aqui É o que vai me salvar Eu acho Eu gosto assim É mostradinho Cara Eu acho que é duas hordas Ali Não sei Mas vocês viram Que foi eu jogar Um napalm Ali Veio uma galera Pra cima de mim Daí já tinha Outra galera Ali no Já tinha outra galera Ali em cima da ponte Nossa Cara Você é louco Cara Meu Eu acho Que são duas hordas Ali Não pode Porque vocês viram Que tinha uma aqui Vindo pra cima de mim Depois Ah um celery Cara Daí o celery Sai correndo Oh mas Deu um sustinho Aqui Paulo Eita Nós Cara Quando eu vi A outra horda ali Eu pensei Agora Lascou Ah um urso Ali ainda Cara Cara Olha o sufoco Que eu passo Jogando no No fácil Imagina eu jogando Isso aqui na Na dificuldade Mais alta Valeu BGFYGV Pelo follow Tô no PC Aham Hoje vai dar boa Né Paulo Hoje é meu dia de sorte Aqui Bora lá Hoje vocês vão ficar bem Entretido Aí Tchau 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 Tchau! Ah, foi mal aí Foi mal aí Eu tinha Eu tinha mutado aqui pra eu Pra eu tossir Mas eu falei, parece que Tô ouvindo barulho ali de trás, de ordem É, ó, lá embaixo tá uma E aqui dentro é a caverna de outra, eu acho Tão vendo lá embaixo, né Ah, até que sacanagem, né Eu caí num ninho diferente aqui Eu queria pegar só os ninhos Tô sem molotov, sem napalm Queria só pegar os ninhos por enquanto Aí, ó, uma horda foi Horda do resort de ski Montescoach Nossa, cara Ó, a gente ganhou um pente de melhoria Deixa eu pegar aquela horda lá agora Vamos pra cima É, Alexandre Se jogar no Você joga no PS5 Aí você tem que apertar o Não sei se é R5 que se fala no No PS também Mas é o analógico aqui, ó Dos botões, né O analógico aqui dos botões É o R5, se eu não me engano Mira Aí aperta o R5 R5 não, R3, né Desculpa aí Valeu, Serafim, pelo follow Ó, aqui tá outra Vá, vá, vá Tchau, tchau. Tô ficando sem munição, pessoal. É... Bora de desboni. Acabou outra munição. Eu tenho que vender as orelhas. Ah... Pegue a sua moto. Sim, aham. Ela deve ter munição, sim. Eu já vou dar uma passadinha lá. Eu só queria eliminar... Ah, cara. Eu perdi de vista o... Perdi de vista os frenéticos. Valeu, Luan. Valeu, Carly. Valeu, Rafael, pelo follow. Perdi de vista, cara, a outra horda. Mais uma, cara. Essas berradoras aqui, essas... Atalaias são complicadas. Ó, mais uma atalaias ali, cara. Aí. Segunda horda. Tá crescendo bastante, Dante. Obrigadão a todo mundo que tá deixando o seu like. Já passamos de 6k de like. Obrigadão, pessoal. A todo mundo que tá acompanhando e todo mundo que tá deixando o seu like. Isso ajuda demais... Aqui com o canal. Tchau. Tchau. Tchau.